Olá, eu sou Sérgio Paulo Galindo, presidente da Brascom. Tendo em vista a aprovação do requerimento de urgência para a votação do PL 8457 de 2017, dirijo-me às excelentíssimas deputadas e deputados para reforçar a importância da manutenção da desoneração da folha de pagamentos sobre as empresas de tecnologia da informação e comunicação. Em 2017, o setor cresceu 11,6%. Criou 3.260 novos postos de trabalho, atingindo 599 mil trabalhadores ao final do ano. Ainda no período, a arrecadação agregada chegou a 13,3 bilhões de reais, 1 bilhão de reais de aumento em relação ao ano anterior. Esses resultados demonstram a natureza estruturante desta política pública. TIC é mola mestra da transformação digital da sociedade e da economia. A geração de novos empregos especializados nas novas tendências tecnológicas é essencial para a inserção do Brasil na quarta revolução industrial. Entendemos também que uma das melhores ações para o problema da segurança pública brasileira é a criação de empregos de qualidade e de alto valor agregado. Confiamos no discernimento das senhoras e senhores deputados, Sob a relatoria do novo deputado Orlando Silva, para manter desonerada a folha de pagamentos do setor de TIC. Vote pela desoneração do setor de TIC. Obrigado.